O que você acha dos incelos? Incelos? Incelos é os caras que não transam? É. Pô, eu acho chato pra caralho, né? Mas aí, você acha que tem incel por quê? É pra ser muito sincero? É. Manda aí. A gente recebeu um incel semana passada aqui. Um semi-cancelado aí pela galera. O que você acha? Cara, eu acho que o sexo, ele com certeza... Se existe uma estrutura de felicidade, que é provavelmente relacionamento com a família, como você se enxerga e por aí vai, o sexo, ele tá dentro desse jogo. Tá dentro desse tripé. O ser humano, ele nasceu pra fazer isso. O ser humano nasceu pra se envolver em relacionamentos. Ele nasceu pra essa parada. Certo. Você pode tranquilamente ser feliz não transando. Mas eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz transando. Entendeu? E cara, eu acho que esse movimento do incel, ele tá muito ligado a uma espécie de conforto de homens que não conseguem transar. Entendeu? Antigamente o cara não comia ninguém. Ele não consegue ficar com ninguém. E aí ele se sentia um merda por isso. Agora ele continua não conseguindo comer ninguém. Só que pelo menos ele se declara incel por opção. Entendeu? Tipo, não, não é que eu sou um merda. É que eu sou um incel. Não, mas o incel ele quer transar. Ele só não consegue. Na minha perspectiva é essa, cara. Ele meio que se conformou, né? Até porque, é isso que eu tô te falando. Eu acho que é uma perspectiva de conforto. Eu não consigo transar. Não é que eu sou um merda. É que eu sou um incel. Eu não consigo transar por opção. Pô, cara. A vida com sexo ela é muito mais colorida. A vida com sexo é muito mais maravilhosa. Entendeu? Você pode perfeitamente estar na merda, estar fodido. Mas se você tá apaixonado e tem uma paixão correspondida, você tá feliz pra caralho. Deixa eu te fazer uma pergunta mais objetiva. Você acha que tem incel porque eles são pobres? Porque são feios? Não, cara. Eu acho que tem um monte de pobre e feio transando. Porque tem pau pequeno. Também não, porque tem um monte de cara de pau pequeno transando. Senão eu não teria falado de pau pequeno, porque ele tá transando, né? Eu acho que é o que eu te falei. É um movimento de conforto. A parada de transar e ser um homem solteiro é você viver no desconforto. Ser solteiro e querer transar é desconforto todo santo dia. É você matar um leão por dia e sair na rua pra tentar ficar com alguém. E tentar ficar com alguém é uma parada muito arriscada do ponto de vista de autoestima. Porque você tá o tempo todo no risco de ser rejeitado. E quando alguém te rejeita, você questiona quem você é. Será que eu sou bonito? Será que eu mandei bem? Será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Será que eu tenho capacidade de chegar? Será que eu tenho capacidade? Será que eu sou capaz? Acho que essa é a palavra. Será que eu tenho capacidade de chegar naquela mina? Ou será que eu vou deixar passar? O cara pensa isso toda hora. Percebe? Quando você começa a questionar a sua capacidade e o seu potencial, você se sente mal. Então, ser solteiro e buscar sexo é uma parada extremamente desconfortável, velho. E quando o cara vira em céu, nesse caso, agora ele tá confortável, agora ele tá cômodo. Ele pensa, eu não transo por opção. Por opção. E aí ele fica feliz com a autoestima dele. Que seja feliz, tá tudo bem. Só que eu acho que esse movimento é resultado de homens que buscam conforto numa vez que ele não consegue transar. O foda é que eu concordo plenamente com o que você falou. Ah, os caras não vão me bater. Você também concorda? Não, não, eu concordo. Eu concordo. Eu acho que existe sim um movimento de conforto. Eu acho que existe sim uma certa... É tipo uma religião essa parada. É tipo assim, eu sou em céu e tal. E pra mim é game over. Pra mim é game over, não existe. Mas é que o foda, além disso tudo que você falou... Eu acho que a Redpill fez isso também, Júnior. Desculpa te cortar. Eu acho que a Redpill faz isso também. Tem muito cara usando o movimento da Redpill como símbolo de autoestima. É que eu sou um Redpill. E o que é isso aí? O que é ser Redpill? Você entende o que eu quero dizer?